Fala players, trazendo hoje novamente Guardians of Claudia, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos os novos games todos os dias e bora jogar. Bom, tenho que continuar aqui Tem que pegar level 35 ainda, eu não consegui fazer isso ainda, então eu vou pegar umas quests aqui para fazer, deixa eu tentar formar um time aqui, eu vou colocar aqui para ser o capitão para os outros me seguirem, chama o Ranger, é um mago igual eu vou achar 3, eu já vou dar play, 3 contando comigo, bora vou conseguir um novo patch, um patch 5 estrelas tá, essa aqui é aquela missão que a gente tem que escoltar, aquela carroça vou tentar pegar o 35 hoje aí, para continuar as quests principais do jogo aqui a gente vai escoltando ali o vagão, aí chega num lugar ali que tem uns monstros aí tem que eliminar uma quantidade de monstros, vai trocar de instância deixa eu ver se entrou mais alguém no time entrou mais um cara aí vamos lá então bandidos, robers chief snow bunny tá, porque que meu jogo tá sem som, essa é a dúvida que surgiu aqui agora deixa eu arrumar isso aí beleza tem que eliminar 42 monstros 36 já só que essa missão não vai ser suficiente para eu pegar 35 eu acho vou ter que upar mais vou ter que upar mais vamos lá, veandor vendedor tá, vamos lá quest 1 vamos fazer mais uma, estamos 34 acho que mais uma eu consigo pegar e eu levo 35 tem que eliminar 56 acho que eu nunca fiz essa aqui nessa idade essa quest e spoiler de sprite vamos que dá falta falta metade ainda não sei se eu escolhi a melhor classe mas dá pro gasto nessa maga meu pet fica lá na linha de frente tá quase lá falta mais 19 parece que tem um um golem ali também um guarda e vamos levar ele também white red lesser dried boa repeliu o bicho o coelho vem correndo lá ele leva 35 agora dá pra mim cancelar já essas quests aqui o problema é que eu não sei como caramba eu não sei cancelar o negócio não não eu não sei se dá pra cancelar não tá bom velho vamos lá vamos fazer o resto das vou fazer pelo menos mais essa aí dar um claim aqui confirmar tinha um negócio velho que dava pra mim entrar tipo numa não sei não sei se é aqui no gear helm acho que não era aqui vou ter que ver depois é um lugar que tinha tipo uma dungeon pra eu entrar aí tinha vários níveis da dungeon de dungeon acho que eu tinha falhado as coisas que eu tentei mas agora eu tô um pouco mais forte o que é isso aqui leva 38 pra abrir aquilo ali e e deu falta mais 60 ainda vários caranguejinhos e outros bichos aí do oceano não sei se a gente tá no fundo do mar aqui acho que tá sim tem umas bolhas subindo ali e e olha o outro bicho fined troll bicho parece um tubarão muito bicho pra eliminar aqui falta 41 e e e ok acabou não ainda falta muito acabou aquela wave né e e colocar meu golem pra brincar um pouco aqui e e ele é quatro estrelas só o outro lá é cinco então compensa mais deixar o outro mesmo só que se eu chamar ele assim ele fica só por um tempo e depois ele sai tem uma missão que eu tenho que aumentar a estrela de um dos pets lá da história principal tem que ver o que eu preciso pra isso tem que ver o que eu preciso pra isso e 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